Música Jean-Lucas achou Keké, linha de fundo, Keké, cortou! A bola voltou para ele, na entrada da área, Manuel bateu, punido para o gol do Nivi! E a bola foi rápida, mas ele estava bem posicionado e fez a defesa. Ah, com certeza! E olha como chega o Daniel, olha o Daniel, olha o Daniel! Gol! Eu estou falando, o menino é bom de bola, o menino joga muito! Está certo que teve a colaboração do Rafael Santos, né? O Rafael Santos... Se não puder jogar em torno, vai ter que jogar no campo do Nacional de Mourinhael. Olha o arremate que vem de fora! Olha o lançamento para o Daniel Mourinho nas costas da defesa, Daniel! E aí o Mourinho... Onde ficou? Deixa eu ver esse cruzamento... Olha que bola perigosa dele! Giovani, perna à direita, a bola viajou para a área! Toque de cabeça para fora, chegou no Bruno, José ajeitou e bateu para o gol! O Marquinhos não estava bem, o Grafite? Ou ele está querendo um jogador um pouco mais adiantado? Já você fala porque o Cruzeiro vem... E vem com grande perigo, atenção! Olha o Giovani chegando na cara do gol! E aí, o Thiago foi esperto, viu o Giovani chegando livre, leve e solto! Ele dominou com tranquilidade, o goleiro saiu, tocou no... Vencendo por 2 a 0... E o Cruzeiro... Olha que passe errado agora! E vem o time do Tom Benci... Atenção, a chance do primeiro... David fica com ela... Bota outra vez aqui na direita, vem outra vez com o Jean Lucas... Caminha sozinho, com liberdade, bom tempo para cruzar... Denis Vils outra vez, saltou na bola, raspou nela, mandou para ali de fundo... O cruzamento do Genilson outra vez, o toque de cabeça, a bola está viva lá dentro! Marco Fazekas, 7 para mim é uma quantidade bem generosa, dado o que aconteceu na partida... Olha que bolão do Canezinho na direita, o cruzamento para fazer mais um Cruzeiro! Gol! É azul! É cabuloso! É do Thiago! É do Cruzeiro! Thiago, Thiago! Bolão do Canezinho, olha a bola do Canezinho, olha o passe do Canezinho na estreia, ele deu esse bolão... Chegou o Vitor, o Roque mandou a bola para a área, e o Thiago agradeceu assim, olha... De canhata para o fundo do gol... Ele está na disputa com o Edu... ... ...